Muito bem, segunda-feira com chuva em Praia Grande, olha só hein Domingão, fez um dia bom, não choveu, até abriu um sol Mas segunda-feira, 17 graus e chuva Ou melhor, 19 graus Eu olhei outra coisa aqui no painel do carro 19 graus, chuva, 7 horas da manhã Passando aqui pela praia da Mirim Olha aí, a praia tá, parece que não tá tão fechada lá pro fundo do mar Mas é isso, olha só Como está a nossa Praia Grande nessas manhã, primeira semana de outubro É, agora vai colocar a luzinha de Natal Já preparar As coisas E é isso aí, final de ano chegando Muito bem, aqui é a Praia da Mirim, tô passando pela estátua de Emanjá Em frente à rua 23 de Maio Tem uma casa aqui nessa rua, gente, dois dormitórios Dois dormitórios, nova, casa de condomínio nova 235 mil, hein? Aceita financiamento Casa novinha Um conjunto lindíssimo Então se quiser morar aqui na Mirim, esse bairro incrível Entra em contato, casa de dois dormitórios, tá? Nova 235 mil Você dá 70 mil de entrada e parcela o restante Nem a 70 mil dá de entrada Falei errado Dá 47 mil de entrada Olha só que beleza 47 mil de entrada E parcelas aí Longas Pra facilitar pra você Então me chama no WhatsApp aí 982011000 DDD13 982011000 Esse é meu WhatsApp pra imóveis, tá? Então tem aquela dali Tem muitos apartamentos aqui, ó Tem uns muito bons Tem aqui de cento e poucos mil Aí é kitnet aqui nesses prédinhos, tá? Nessa rua aqui, ó Tem aí de cento e trinta, cento e quarenta mil Tem coisa muito boa aí Certo! Então é isso aí Estamos na Praia da Oceã Vídeo nosso de cada dia Vamos saber como é que tá nosso dia Todas as manhãs Ontem não foi possível, né, gente? Ontem foi o aniversário do meu filho Nossa, foi muita correria Esse negócio de fazer festinha de criança Aliás, qualquer festa, né? Se você não é um milionário Que paga pra alguém arrumar tudo pra você Olha, organizar a festa é uma loucura Olha, tem nesse prédio aqui, ó Frente pro mar Três dormitórios Três sacadas Vista para o mar Cento e quinze metros Por quinhentos e trinta mil Esses que eu vou lembrar Mas tem muitos apartamentos aqui, ó Tem um aqui, ó Também de duzentos e... Duzentos e trinta Duzentos e trinta Duzentos e trinta mil Dois dormitórios aqui na Oceã Na Monteiro Lobato Tem muita coisa boa Isso aí, gente Até mais, se Deus quiser Obrigado pelo carinho Curta, compartilhe Se puder mandar pra todo mundo Praia Grande de hoje Vídeo nosso de cada dia Valeu? Chegando aqui na Tupi E a gente vai encerrando Valeu, gente